Fala like, tudo bom? Tô bom, tô bom aí. Sua alegria? De onde você é? Alegria, sou de Brasília, pô. Ô, Brasília! Terra do... Brasília, pô, bom demais, pô. Terra do... do quê? Terra do... do MC Marra, né, mano? É, o que eu tava pensando mesmo. Tem uma imitação de quem que é? Tenho, pô, tenho. Do Pateta, pô. Do Pateta, olha aí. O Pikachu deixou a desejar, né? Nosso show de talentos aqui hoje. Como é que é o Pateta? É só isso. Ô, Cid, é só isso, cara. Fiquei de mim, não, pô. Sai daqui, cara. Sai daqui, cara. Deixa eu puxar o... Esse cara aqui, o Bahart. Miau! Fala, Bahart, beleza? Opa, bom. Opa, garotinho, onde você é? Ah, com a Santa Catarina. Santa Catarina. Quem nasce em Santa Catarina é... Catarinense. Catarinense ou... Ou... Eu não sei. Meu amor, você é a coisa mais sensacional da minha vida. Se desculpa pela mensagem. Para aproveitar, coloca em cachorro tocando piano inedito. Fiquei de desculpa pela mensagem. Não, aqui pode mandar mensagem de carinho aqui. Não tem problema não, né? Fique à vontade. Só para de pedir vídeo de cachorro tocando piano, pelo amor de Deus, tá? Mas de resto, tá tranquilo. Ô, Bahart, você é imitador aí? Você sabe imitar alguém? Eu não sei imitar, mas eu sei imitar um mudo. Posso imitar? Pode. Pronto. Falou, hein? Não, pronto que eu acabei, né? Não, não. Você ia ganhar 100 reais. Aí você saiu do personagem e infelizmente perdeu, né? Infelizmente acabou perdendo. Obrigado. Obrigado, Bahraio. Vai tomar no cu. Valeu. Sai daqui. Valeu, cacete. Sai daqui. Amante do... Ah, eu vou descobrir a voz do amante do Cid. Esse cara já me deu uns problemas aqui em casa. Fica usando esse nick e fica mandando donate. Fala, amante do Cid. Tudo bom? Oi, amor. Tudo bem? Eu não tava esperando. Tudo bem? Tudo bem? Onde você tá? O quê? Tô preso. Você tá me deixando preso pra aquela outra lá não descobrir, né? Tá preso o quê, cara? Eu não te conheço, mano. Não te conheço. Agora você vai meter essa na frente de duas mil pessoas. Eu não te conheço. Eu não te conheço, cara. Há 20 meses de relacionamento, você vem meter essa na frente da live toda? Não é porque você é super que você tá num relacionamento comigo. Não é assim que funciona. Não, não é porque eu tô preso no seu banheiro há 20 meses que a gente não tem um relacionamento. Não, a Marju vai ficar brava. A Marju vai ficar brava. Você sabe fazer alguma imitação? Eu sei. O quê? Eu sei fazer o Thais Mania. Ah, legal. Thais Mania. Vai. Bom, né? Muito bom. Posso te falar uma coisa, Matilde Cid? Pode falar. Lulisa. Lulisa. Oi, Lulisa. Tudo bem, Lulisa? Seu Cid. Ah, é? Tudo bom? Aoba. Você sabe fazer alguma imitação? Recentemente eu desenvolvi uma habilidade de imitar uma personalidade peculiar. Quem? Eu me envergonho um pouco. Araci da Top Term. Araci da Top Term. Tá, tá. Ó, tem que ser uma boa imitação, porque tem uma menina aqui, uma moderadora da nossa live, que ela imita perfeitamente, hein? Então, assim, inclusive, ela tá aí? Ela tá aí? Não, se a dessas estiver aí, eu chamo a dessas aqui pra fazer uma arrinha de Araci da Top Term. Vamos ver, faz aí, vai, Lulisa. É hoje você, aposentado, pensionista, leva duas caixas, paga metade do preço. Ô, ômega 3, e é hoje que você leva com desconto a segunda caixa. Repito, pra você, aposentado. É uma Araci meio pastora, mas é uma Araci, né? Eu acho que, ó, tem cara do chat achando que é Araci mesmo. Me vê 32 caixas, olha aí. Invista na sua imitação, treine bastante pra você voltar aqui, tá? Um beijo, tchau. Puxar alguém, o Fiuk do Nordeste. Fala, Fiuk. Fala aí, seu Cid. Você é o Fiuk nordestino? Eu mesmo. Da onde? De que estado que você é, Fiuk? Recife. Recife. Do estado de Recife. Do meu país de Pernambuco. Acredito que você vai imitar o Fiuk, né? Imagino eu. Posso ser, mas eu vim aqui porque o Barhart, ele imitou errado o Mudo. Mudo os imitem sons. Ah, é uma crítica à imitação do Mudo. Crítica e um contra-golpe à imitação dele. Tá bom. Como é que é o Mudo, então? Sai daqui, cara. Sai daqui, cara. Pô, pelo amor de Deus. Dá 10 minutos de time-out nesse cara aí. Dá 10 minutos de time-out nesse cara aí. Vou chamar aqui o... Thierry, Thierry, Thierry. Fala, Thierry, tudo bom? Tudo bom. Estamos aí. É imitador? Eu sei imitar o sonopasta do Rodrigo Faro, do Ratinho, trabalhando na Globo. Caralho, complexo, cara. Manda, manda. Supondo aqui que eu chegue e fale no seu cangote que você é uma pessoa maravilhosa. Mas aí ia falar. Mas você também não é tudo isso. Porque às vezes você fala algumas coisas aí absurdas. Mas aí, do nada, vai para o mercial. Vai para o logo. Sonoplastivestista é... Onde é que você mora, Thierry? Eu moro na capital. São Paulo. Capital do Brasil. São Paulo, tá certo. Vou jogar uma ideia aqui, tá? Jogue nos meus peitos. É, vou falar aqui assim, ó. De forma, digamos, de forma hipotética. Se um dia, hipoteticamente falando, existia um zapocalote presencial, hipoteticamente falando. Suponhentamos, né? Suponhentamos. Você poderia ser o sonoplasta, né, cara? Poderia. Já pensou nessa vertente para o seu currículo? Uhum. Olha aí que interessante. Você podia, né? Eu adorei, gostei. Que outro som que você tem aí? Vai tomar no cu. Vai se ferrar, então. Será que eu... Ó, tava indo tão bem, ó... O animal. Tá demitido. Tá demitido. Demite esse cara aí, Sep. Ah, tá de sacanagem. Eu vou chamar o maridão. Maridão. Fala, maridão. Tudo bom? Meu pau na sua mão? Como tu e teu irmão. Opa, tudo bem? É, não. É, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Amém. É... Você viu que a gente tá aqui num concurso de imitadores hoje, né? É, só os pica aí, mané. Curando os mudos, só os pica. Você me dá cem reais se eu adivinhar de onde você é? Se eu tivesse, eu te daria. Mas fala aí de onde que eu sou. De onde que teu pai é. Não, pelo seu sotaque, claramente você é mineirinho, né? Carioca da gema, pá. Nem fudendo. Esqueça tudo. Não é possível. Tem certeza? Dá teu papo, tu acredita? Passa tua visão. Que visual, cara. Tá, vamos lá, então. Qual que é a sua imitação? Eu sei imitar um grilo. Um grilo? Um grilo. Tá. Eu sei imitar um pato. Obrigado, maridão. Obrigado, cidadão. Um beijo, um abraço aí. Quando tiver vir no Maracanã, eu vou aparecer lá na IRL. Te dá uma foto, né? Eu vou estar no Nilton Santos agora, no sábado, viu? Você é flamenguista? Não, eu sou tricolor, mas vou passar lá pra te dar uma foto. Eu vou estar no jogo de Botafogo agora. Chama os amigos aí, bota a camisa do rival e vai lá me ver, pô. Beleza, vou botar a camisa da Torcida Jovem do Fluminense, vou lá. Vai lá, fica do meu lado. Vou levar uma pra tu também, já. Não, não, eu tô tranquilo. Valeu, obrigado. Valeu, cidadão. Um abraço. Tchau, tchau, velho. O cara quer me matar, pô? Tchau, tchau.